Olá família, estamos iniciando mais um vídeo. Muito obrigado a todos que clicaram aqui nesse vídeo e estão assistindo nesse exato momento. Muito obrigado pela sua audiência, gente, pelo seu carinho. Um abraço para todos que amam o nosso canal, que tem contribuído para o avançar, para o crescimento desta família. Muito obrigado pelo seu like, pelo seu compartilhamento. Obrigado pela sua inscrição. Se você ainda não é inscrito neste canal, então ative agora mesmo sua inscrição aqui no canal, ativando o sininho das notificações, tudo bem? E não esqueçam de deixar o seu like. Preparem aí um lenço, gente, e coloque pertinho de você, bem do seu lado, um lenço. Preparem-se, você vai chorar, você vai se emocionar com a carta da irmã de Lara. Uma carta emocionante, escrita pela própria. Ela começa assim. A gente nunca sabe quando vai ser a última vez que vamos nos ver, abraçar, brincar, tomar banho junto, comer junto. Uma pessoa que amamos e que acompanhamos desde a barriga até os primeiros passos, as primeiras palavras, os primeiros aprendizados, tudo. E a gente saber que alguém cruel e sem amor foi capaz de cancelar toda a vida em frente que Lara tinha. Cancelou os sonhos e tudo que ela sonhou, projetou, pois era uma pessoa que todo mundo gostava. Era alguém muito especial. E este monstro não só tirou a vida da minha irmã, uma pessoa que arrancou um pedaço de cada um de nós, desde mim até todos que a amam ou a amam. De saber que essa pessoa acabou com todos os bons dias que ela me dava, os abraços e até mesmo as reclamações. Mas o meu amor nunca vai mudar. Eu sei que a saudade sempre vai ter e que cada dia você vai fazer falta, minha irmã. Mas em nossos corações você sempre estará com a gente a todo momento. Dói demais saber que o mundo está tão perverso, que uma pessoa cruel não teve piedade de uma moça, de uma criança inocente e com uma vida toda pela frente foi assassir completa cruelmente. Nossa luta ou nossas lutas agora não são mais apenas pela Lara Maria, e sim por todas as crianças que estão nesse mundo. Isso pode acontecer com tantas outras, mas vamos lutar por um mundo mais justo, mais consciente, que tenha mais compaixão, empatia e amor ao próximo. Vamos lutar para que a justiça seja feita, para que mais crianças não sofram com isso. Eu sempre vou te amar, minha estrelinha, meu amor, minha pequena, minha princesinha. Escrito por Isabele, irmã de Lara. Gente, que carta emocionante. Como é lindo ouvir as palavras de uma irmãzinha, de alguém que amava tanto a menina Lara. Sem palavras, sem comentários. O que você achou? Deixe o seu like, se inscreva no canal e comente aqui abaixo. Uma carta muito especial, escrita por uma irmãzinha, que perdeu a pessoa que ela mais amava. Fiquem com Deus e até a próxima. 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 Amém. Amém.